Fazer um filminho agora, perto de casa, um monte de céus. Esses céus eram dos animais que... é carneiro em Brasil. Olha eles. Isso, menininho. Ih, você tá me olhando, menino. Vem cá, menininho. Vem cá, vem. Vem cá, menino. Vem cá. Eita, bovinho. Izzy, que tudo olhando pra Bete. Vem cá, vem. Nete, olha aí, Nete. Que lindinho. Você diz que eu nunca mando um abraço pra você. Dia de sol, carneiros na porta. Tudo carro aí, ô, vixe. Não é pra correr, não, menininho. Olha que dia lindo, Nete. Nete, Rosana e Naí. Aí, aqui, ó. Tem um marzão lindo aqui, só que é congelante. Agora eu vim filmar esses céus. E é carneiro em Brasil. Na porta de casa, todos eles. Parecendo uma fazenda de tantos carneiros que tem aqui. Céus. Eita, eu tô muito feliz porque ganhei uma competição e meus quadros vão crescer em águas. de Estavanha, né, sul de Noruega, né, e uma grande empresa de petróleo. Muito bom. Um paro uns cinco bidra, cinco quadros para se navegar e decorar. Muito bacana pra meu currículo. Um beijo grande pra vocês todos. E você? Um abraço e um beijo. Ok? Bye!